Nós, TV Cidade, de Presidente Dutra, iremos sair do ar hoje, quinta-feira, dia 5, iremos sair do ar por motivos técnicos, manutenção no nosso transmissor. E aí o mesmo estará de volta na segunda-feira, à noite, ou terça-feira, pela manhã. Então nós vamos ficar fora do ar por motivos técnicos, ou seja, manutenção no nosso transmissor. Quando a gente retornar na segunda-feira ou na terça-feira, teremos novidades com relação à qualidade da imagem e áudio, que vai chegar até o seu receptor, ou seja, até o seu televisor. Então, por esse motivo, somente por esse motivo, iremos sair do ar hoje, quinta-feira. E aí, já querendo lembrar que nós temos aí o programa eleitoral de amanhã, sexta-feira, e o de sábado, que não irá para o ar. E, provavelmente, o de segunda-feira. Voltando na terça-feira, a programação normal. E deixando bem claro também que, antes dessa data, já estava tudo programado. Eu vou viajar, vou levando o nosso transmissor para que o mesmo seja feita essa manutenção. E, na volta, a gente volta, então, com o nosso transmissor com qualidade de áudio e som diferenciado. Então, já estava tudo programado, até porque não iríamos ter propaganda eleitoral gratuita nas TVs de Presidente Dutra, por não termos aqui nenhuma TV no município que seja a geradora. Todas são repetidoras. Então, não tinha, e aí, simplesmente, já estava programado para que isso acontecesse. Então, queremos deixar alerta aqui os nossos anunciantes, nossos colaboradores. E você, amigo telespectador. E pode espalhar por aí. A TV vai sair do ar hoje, quinta-feira. E retornando na segunda à noite ou terça-feira pela manhã. De acordo com a direção da emissora. Ok? Dado o recado. E aí, eu acho.